nossa gente vem chegando com mais um vídeo no canal e dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um ETS 2 na Inglaterra mas claro se você ainda não é inscrito no canal e inscreva-se para receber nos próximos vídeos ative o sininho, curte, compartilhe e comente e claro não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo então simbora para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje como vocês podem ver nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 que como eu falei para vocês a gente vai estar fazendo mais uma viagem na Inglaterra caso você tenha perdido algum episódio da nossa série aqui eu vou chamar de série né eu posso chamar de série de nossos vídeos nossas viagens aqui do ETS 2 na Inglaterra eu vou estar deixando aqui acima dos cards em uma playlist completa com todos os vídeos lembrei também que o canal ele está prestes a bater nos inscritos eu conto com a gente você vai estar chegando nessa marca que é tão importante aqui para o canal vídeo novo todos os dias ao meio dia e às 8 horas da noite e vamos embora ver o que a gente vai estar carregando hoje aqui como vocês podem ver deixa eu colocar aqui certinho olha só vamos estar carregando aí 16 comandadas de cenoura de cenouras lá para a cidade de Andiburgo beleza cidade de Andiburgo aqui é na Inglaterra como você óbvio né fazendo viagem na Inglaterra tem que ser na Inglaterra e aí a gente vai estar recebendo 3.877 euros por esta viagem deixa eu mostrar para vocês também aqui no mapa olha só uma viagem que vai ser até rápida a gente vai sair aqui da cidade de Glasgow e vamos tá chegando aqui na cidade de Andiburgo e pessoal eu espero conseguir explorar todas as cidades junto com vocês em vídeo então são bastante cidade para estar explorando então essa série aqui vai um pouco longe ainda porque eu espero estar explorando todas as cidades não todos os caminhos porque todos os caminhos são muita coisa mas é todas as viagens aqui todas as cidades eu quero conhecer eu quero estar trazendo em vídeo aqui junto com vocês então vamos embora logo nisso a esta viagem aqui para a gente não perder muito tempo então vamos embora deixa eu ver onde é a saída aqui a saída é a onde a saída não perdi a saída aqui a saída é ali vamos embora solto o dedo de mão aqui vamos lá lembrando que a gente está na Inglaterra então a gente tem que andar do lado esquerdo né é bem diferente então falando em lado é eu tentei um dos nossos inscritos aqui comentou comentou aqui o Thiago até valeu aí pelo seu comentário Thiago eu tentei cara arrumar aqui é do lado direito né tentei colocar o gps do lado lá para a gente ficar lá direito ficar bem certinho aqui ficar uma simulação real na Inglaterra porém cara não tem não tem não tem de todo jeito não tem aqui o não tem o meu Euro Truck Simulator não tem pelo menos para esse caminhão aqui não tem o gps ali tipo esse gps que fica com o celular na parte de cima essas partes de cima é ou senão aquele gps que fica nessa parte aqui o meu Euro Truck aqui ele não tem no caso eu teria aí que adquirir é um adlc de acessórios e aí e aí poder ter o gps aí configurável existia vários estilos de gps aí para todos os os segura aí cara para todos os caminhões aqui né já que é um acessório para o Euro Truck 52 então vai lá vai para todos os caminhões porém Thiago não tem cara não tem jeito nenhum eu não tenho aqui mas muito obrigado aí por a nossa colaboração aí sempre aí Thiago sempre comentando nossos vídeos sempre tentando ajudar aí quando a gente tem alguma coisa aqui tá sempre com os nossos vídeos aí e simbora continuar nossa viagem então aquilo que eu falei né a gente vai continuar por enquanto aí com um voante aqui no lado esquerdo mesmo estilo europeu e estilo americano né lado esquerdo acho que no vários países só a Inglaterra e alguns outros países aí também fica lá do lado direito mas a maioria dos países aí o volante ficar do lado direito e como tava dizendo eu fui na oficina e não encontrei GPS para tá colocando porque parece que um GPS assim de acessórios funcionam bem é você não tem que você sabe como a gente eu já mostrei no vídeo aqui anterior que quando a gente coloca o volante do lado direito o GPS ele para de funcionar dependendo da posição do sol por exemplo o Sora para bater no GPS ali no painel e no GPS ó obviamente e refletir mesmo se você continuar vendo ali porém a essa reflexão né essa textura ali de imagem ela acaba cortando a GPS no meio e aí a gente fica com uma tela amarela no meio do GPS ali metade do GPS dá para você ver ainda se você parar para enxergar bem dá para você ver ainda o o GPS lá porque ele é meio que transparente é uma fitinha amarela que aparece ali fica metade amarelo mas é meio transparente certo só que é escuro e atrapalha vai atrapalhar porque você tem que ficar tudo ali chegando mais perto da tela para poder ver é e outra opção seria ficar com o mapa esse mapa aqui ó esse mapa aqui certo porém eu não quero ficar com esse mapa porque esse mapa é gigante eu não quero ficar com esse mapa do mapa ali do jogo e uma terceira opção é ativar a voz né a voz do é a voz lá uma voz que a vozinha acho que ele tem voz de mulher tem voz de homem é o GPS a voz do GPS para falar não vira a direita vira esquerda manter essa direita porém às vezes tem um atraso nessa voz aí e aí você acaba passando direto então não queria estar usando essa voz não queria mesmo era um GPS ali só que como eu não tenho acessórios e não sei porque o meu antigamente eu lembro que tinha você podia colocar um celular aqui isso tudo de graça agora não agora os acessórios aí não tem mais né o eu não tenho mais esses acessórios aqui então a gente vai por enquanto continuar no lado esquerdo aqui mesmo e aí eu dou um jeito mais pra frente aqui pra tá indo para o lado o direto direto e tá nós hein eita eita nós hein quase que eu entro ali eita bagunça hein e aí depois eu mais pra frente eu vou tá tentando aí levar para o lado direito do caminhão volante e aí eu dou um jeito sei lá de é de talvez adquirir mesmo tem que adquirir mesmo aí uma DLC né de cabine de acessórios mas por enquanto a gente vai tá continuando nossos vídeos aqui do ETS2 na Inglaterra do lado direito mas eu vou sim tentar fazer o máximo que eu tentar pra gente ir do lado ou nossos vídeos vai continuar lado esquerdo certo mas eu vou tentar fazer é tentar colocar o volante do lado direito do que pra gente ter uma simulação super real aqui na Inglaterra como vocês sabem tudo diferente aqui né vamos embora tá entrando aqui ó Eidsburgo já chegamos na cidade hein pelo menos na entrada da cidade uma viagem mais rápida que a gente vai tá fazendo já vou jogar para a direita e é isso vamos embora olha só já vamos virar aqui não na frente aqui na frente na rotatória essa rotatória aqui rotatória diferenciada eu já ia virar para a direita aqui cara o que é isso hein peraí aí quase hein a empresa ela fica ali na frente bora olhar bem aqui fica ali na frente mesmo lado esquerdo aqui ó chegamos aqui na empresa uma empresa até parecida da que a gente saiu a gente aí empresas de frutas né vamos lá vamos tá fazendo a entrega eu vou tá entregando assim cara ah não fica ruim a gente vai ter que dar muita volta vou entregar normal mesmo vou ser certo apesar que tem espaço para a gente entregar ali ó e até um espaçozinho mas fica muito ruim cara parece que já tá na linha aqui no cantinho as próximas eu tento entregar aí na moral hein você sabe aí eu entrego esse negócio comigo não vamos embora finalizar a viagem aqui ó beleza deixa eu dar um rezinho aqui aí dá mais um rezinho pra ficar bem certinho hein agora a gente puxa ó aí agora ficou mais certo tá tão certo assim mas até que ficou mais certinho ali essa aqui o freio de mão de caminhãozão e vou lá simbora fazer a entrega aqui 17 tonaladas de cenouras 17 tonaladas se não me gostar mais rápido aqui e aquilo que eu falei para vocês eu vou estar aí é por enquanto a gente vai tá continuando lado esquerdo porque a gente não encontrou não encontrei ainda gps mas para frente posso ser que eu instale aí é uma cabine acessórios né para cabine aí a gente vai ter um gps em qualquer canto que a gente quiser ali e lembrando também o canal está prestes a bater os meus inscritos estamos muito perto de bater os meus inscritos eu conto com a de vocês para estar chegando nessa marca tão muito importante aqui para o leves então é isso se você no canal eles para receber nos próximos vídeos ativo se nenhum curte compartilhe comente claro não se esquecer de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo vou ficando por aqui um abraço fiquem com deus e livros ouvintes saindo